Aqui estamos de outras histórias, The Beatles, a maior banda de rock de todos os tempos. Desce a vinheta aí, Brian. Aqui estamos de outras histórias, dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, sininho de notificações para receber os vídeos, fica até o fim para mostrar a nossa relevância para o YouTube. Deixa eu ver. Uau, Beatles. Gente, Beatles é um negócio tipo talking about my generation. Beatles é um negócio da minha geração. As pessoas que têm a minha idade sabem muito bem o que eu quero dizer. Muitos jovens já acharam essa coisa preciosa chamada Beatles song, as músicas dos Beatles. Mas os Beatles são uma banda tão fundamental, tão necessária, que trocaram a nomenclatura. Até 1967 era rock'n'roll. De 67 em diante passou a ser apenas rock. Parece nada, né? Mas era tudo. Eu estava dando uma olhada pela rede, o pessoal falando de coisas legais que os Beatles produziram. Tem canais muito bons falando de Beatles. Uma hora dessa eu vou dar umas dicas de uns canais que eu ando vendo no YouTube para vocês tirarem onda também. Mas as coisas que os Beatles produziram que tornam essa marca e essa banda absolutamente fundamentais para toda a estrutura de entretenimento e de música no Ocidente no século XX e ainda hoje viva no século XXI. Citar algumas, tá? A primeira é que em 1965, essa banda, bateria, Ringo Star, Paul McCartney baixo, George Harrison guitarra solo, John Lennon guitarra ritmo e vocais, todos faziam vocais, fizeram o maior show de rock até então produzido. Em 1965, no concerto do Tea Stadium, em plena Nova York. Onde os Beatles tocaram para uma audiência de 60 mil pessoas. Além de ser uma revolução em termos de venda de ingresso, é sensacional porque uma bandinha com quatro sujeitos, esse concerto ainda provocou a primeira dramaticidade da indústria da música. A indústria dos amplificadores perceberam que teriam que aumentar a capacidade de suas máquinas de reprodução de som. Revolution. Genial. A segunda coisa, você vê que em 67, em junho de 67, os Beatles foram chamados para compor uma programação que seria exibida via satélite, 12 de junho de 67. E eles prepararam uma canção chamada All You Need Is Love. É, aparece um monte de gente lá cantando junto, os amigos deles, Keith Richard, Mick Jagger, Mary Ann Faithfull. Bom, e detalhe, essa canção All You Need Is Love, é, tocando ao vivo via satélite para todo o hemisfério norte, É, o pessoal do hemisfério sul, Calming Crew, estava fora dessa. Essa canção teve um espectro de assistência que, recorde absoluto, 600 milhões de pessoas assistiram aquilo ao vivo. Revolution 2. A terceira é algo sensacional, porque os Beatles no estúdio, eles produziram revoluções incríveis, principalmente porque tinham ao lado deles o quinto Beatle, o nosso Jorge Martin, que vai receber um programa à parte. Mas, em 66, vocês conseguem ver isso claramente, quando Paul McCartney usa o quinto de cordas, dublagem de sua voz, fazendo backing vocal, decomposta em várias vezes, parece que tem várias pessoas cantando, são vários Paul McCartneys. Na canção Tomorrow Never Knows, você vê a gravação de loops, de fitas gravadas em casa, que ficam se reproduzindo no meio da canção, dando um toque psicodélico, né, totalmente psicodélico. Os solos de I'm Only Sleeping, no Revolver, também são fantásticos, porque estavam usando o solo do George Harrison comum, a música estava simplesinha. Eles pegaram o solo do George Harrison e gravaram de trás para adiante. Ficou genial. Revolução no estúdio, Revolução 3. Outra coisa legal, em 64 eles gravaram uma canção chamada I Feel Fine. E começa com... Isso é um feedback de guitarra, que, na verdade, era uma coisa que não servia, seria cortado na gravação. O John Lennon ouviu, gostou e deixou ficar na canção. E isso abriu a porta para os guitarristas, suas alavanquinhas, seus pedais. Revolução, mais uma vez. Outra coisa legal também aqui, né, que não podemos esquecer. Os Beatles foram a primeira banda a usar double track. Double track, gente. Gravadores duplos. E eles usavam os instrumentos, todos gravados em double track. Que, mais tarde, vai virar o overdub. Que é você gravar várias vezes aquela sequência de guitarra ou de baixo, até criar uma parede de som. Led Zeppelin adorava isso. Beatles na Revolução. Outra coisa legal é a introdução de instrumentos exóticos. Desde os bongos de Don't Bother Me, do With The Beatles, em 63, até as tábulas do Revolver, instrumento de percussão hindu, com cita. O George Harrison, em 65, tocou cita, que é um instrumento hindu, na canção Norwegian Wood. Quer dizer, nenhuma banda de rock tinha feito tal coisa até então. Outra coisa legal, eu a coloquei pra vocês pra abrir, capas de disco. As capas de disco começaram a ganhar áreas de obra de arte. A capa do Sgt. Peppers levou toda a indústria discográfica a mudar os conceitos de capa. Isso é sensacional. Revolution one more time. Outra coisa legal é, as fábricas passaram a fazer LPs, que eram esses discos de vinil, ao invés de 12 canções, como era o usual, passaram a fazer com 14 canções. Tiveram que mudar as máquinas. Mais uma Beatles Revolution. Outra coisa importante também é, a banda passou durante sete anos ditando qual seria a moda, qual seria o comportamento e quais eram as músicas que a gente ouviu. Isso nunca mais aconteceu depois. Quando eles terminaram com a banda em 1970, aquela frase do Andrew Warren, aquele artista plástico americano, ficou famosa. De agora em diante, todo mundo vai ser famoso. 15 minutos. Outra coisa legal é, a primeira banda de rock'n'roll, a primeira banda de rock'n'roll, bateria, baixo elétrico, guitarra elétrica, guitarra elétrica só, a tocar acompanhada por uma orquestra sinfônica. E não foi qualquer uma. Naquela época, a maior orquestra sinfônica, a melhor orquestra sinfônica do mundo, a Sinfônica de Londres. Está lá no Sgt. Peppers. Por favor, se tiver condição, dá uma olhada. E, obviamente, para terminar, tem uma coisa aqui legal. Essa banda, que começou lá no Longinco, em 1962, está chegando agora, nos seus 60 anos, 61 anos, agora em março, absolutamente no frescor de uma coisa que jamais acabou. Também conhecida como Boa Música. Se você não ouviu Beatles, comece que ainda é tempo. Se você já ouviu, tu sabe. São outras histórias. A gente se vê.